É Dom Sabino, nosso vereador, é 28222 Meus irmãos e minhas irmãs, leiam o folheto e repassem porque são mensagens de esperança e respeito a Deus, a pátria e a família É Dom Sabino, é Dom Sabino na cabeça do povão Aos mordecinos e o povão da minha periferia de São Paulo Eu sou Dom Sabino, candidato a vereador, número 28222 Precisamos do seu voto, nós estamos unidos e precisamos renovar Nós precisamos sim ter projeto para você pai, para você mãe, para você jovem Nós temos que cobrar do prefeito a criação do centro de integração dos migrões do norte e nordeste brasileiro O que significa isso meu povo? Se você ficar desempregado, o CIN, esse centro, o governo tem que disponibilizar verbas para aqueles companheiros que estão desempregados Promover a doação de passagens para que você possa retornar para a cidade de origem Precisamos de evidenciar a bandeira O segundo item é a criação de casas de abrigo Nós não temos, e por que nós não temos? Falta de políticas públicas Nós temos que ter casas de abrigo para os desempregados, para o nordeste E para aqueles que estão desempregados vivendo pelas ruas dessa cidade Não podemos deixar nossos irmãos abandonados à mercê da boa vontade dos políticos Que não fazem políticas públicas para o nosso povo Meus irmãos e minhas irmãs O terceiro item São exatamente para o jovem e para o desempregado Ter acesso gratuito aos cursos profissionalizantes E de requalificação profissional Nas escolas do SENAC, SENAI, SESI e Drogonegócio Patrocinado pelo governo federal Não podemos ficar calados Precisa do seu voto Para nós implantarmos essa grande vitória para o nosso povo Meus irmãos e minhas irmãs Leiam o folheto e repassem porque são mensagens de esperança E respeito a Deus, a pátria e a família É Dom Sabino a discriminação É Dom Sabino É Dom Sabino na cabeça do porvão